. 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 sempre especial, que é um jogador que marcou a história do Futebol Clube do Porto quem é Rui? Olha, vou-te dizer que marcou a história do Futebol Clube do Porto e marcou a história de uma geração, basta dizer que ele começou a jogar no Futebol Clube do Porto nos sénios, eu tinha dois anos de idade e deixou de jogar no Futebol Clube do Porto, eu tinha 17 anos, portanto aos dois anos obviamente não tenho recordação, mas depois durante toda a adolescência foi um ídolo e foi um ídolo de uma geração e faz-nos companhia hoje o Fernando Gomes Grande Fernando Gomes, vamos lá colocar o Fernando Gomes aqui online Fernando, boa tarde, obrigado por estares aqui Boa tarde, é um gosto sempre estarmos em família, estarmos em família Não, gostei para nós Olha, quando o Rui estava ali a falar Olha, quando o Rui estava ali a falar das memórias dele com dois anos, não se lembrava tu começaste logo a rir, eu estava-te a ver, o Rui é que não te estava a ver Achas que marcaste assim, esta geração do Rui de uma forma muito forte? Pois, opa, não sei quer dizer, não sei, posso dizer isso as pessoas que me viram é que podem me dizê-lo Agora, com isso o Rui está a me pôr já que na minha idade, não é? Não, não, tu começaste foi muito novo, oh Fernando começas com 17 anos na equipa sénior Eu era adolescente, era adolescente É verdade, era adolescente mas já, mas a questão Rui, tu como outros não me viram era jogar com a camisa 10 Pois não Mas quer dizer, deixa-me corrigir eu vi-te a jogar com a camisa 9 mas a fazer de número 10 por exemplo em Amsterdão contra o Ajax que era o Rui Barros, que era o 9 e jogavas muito, fora da área muito também Mas é verdade eu, agora diz-se sub-17 não é? Que era juvenis na minha altura foi quando eu, foi quando nessa altura se podia jogar e os sub-19, que eram os junis, eu era o camisa 10 portanto jogava atrás mas, 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 e apoiava a ponta de lança e foi assim que começou a minha história, não é? Depois, mas atenção que é um caso curioso o primeiro jogo que eu faço pelo Torre do Porto esse tal jogo com a Cufo e eu joguei com a camisa 11 desde a ala esquerda ok? Eu não tinha pé esquerdo, não é? O meu pé esquerdo não era grande coisa andava para correr e para passar a bola e às vezes enganar os guarda-redes porque falhava e a bola entrava mas, e nesses jogos, pela ala esquerda a entrar em diagonal para o interior a fazer diagonais interiores e foi assim que marquei marquei o primeiro golo da minha carreira Olha, perdemos o Fernando temporariamente Perdemos aqui temporariamente já que já está já que já está Estava a ser controlado pelo engenheiro Sim, Fernando, estamos cá, estamos cá Já está, já está, já está Eu não estou a ouvir Não estás a ouvir agora? Eu tive uma chamada tive um telefonema Sim, sim Alô? E foi tudo ao ar E foi tudo Ó, Fernando, é melhor saíres e voltares a entrar enquanto o Fernando sai e entra E foi tudo abaixo, não sei Tranquilo O Rui vai mandar mensagem ao Fernando que ele não nos dá a ouvir, não é? Para o Fernando voltar a sair e voltar a entrar eu vou tirar aqui o Fernando Rui, enquanto vais fazendo isso, não é? Porque isto é a internet, é ok Enquanto vais fazendo isso eu vou meter aqui uns golos do Bibota do grande Fernando Gomes, não é? Depois vamos ter que saber a história de novo deste primeiro golo como ala esquerdo a ir para a zona interior, não é? Estava deliciosa esta história Mas enquanto o Fernando não consegue ligar outra vez eu vou pôr aqui alguns dos golos porque sabes que a minha geração só acompanhou isto depois nas cassetes, não é? É, deixa-me dizer-te uma coisa que é este é um golo de livre este é delicioso lembro perfeitamente foi contra o Boa Vista era o Alfredo o guarda-redes do Boa Vista o Fernando fez dois golos este golo de livre tem história o Gomes tem 300 e mais de 350 golos pelo Porto e se me perguntares quando vejo estes golos basicamente me lembro onde é que estava em cada um deles eu quase que digo sim ou estava a ouvir se os jogos eram fora de casa eu não tinha essa possibilidade de ver os jogos fora de casa estava a ouvir os relatos do Gomes Amaro em casa ou então estava no estádio das Antas a ver os golos do Fernando e acho que nas Antas devo ter visto todos os golos do Fernando Gomes até porque o único jogo que eu me lembro de falhar se viste todos olha que não foram não foram não, não porque basicamente não falhava um jogo lembro-me ter falhado um jogo uma vez por castigo acontece-nos a todos deixa eu ver se conseguimos ouvir o Fernando Fernando estás aí? já estou já estou olha chegaste em boa vamos a ver golos estamos a ver golos de um grande jogador opa tive um telefonema o engenheiro não sei se vocês disseram para ele me ligar esta hora não, eu não disse nada pelo menos olha, consegues ver aí os teus golos, não é? nós estávamos aqui a recordar alguns dos teus golos é, eu te lembro eu estava à espera de que vocês me pusessem esses dois golos de suporte não há mas, ó Fernando, deixa há aqui uma coisa há aqui uma coisa que eu também soube disso depois de, por ter trabalhado também na RTP é que não há faltam golos importantíssimos do Fernando faltam os dois primeiros contra a Cuf o golo que deu a vitória da Taça de Portugal contra o Braga no Estádio das Antas que é do Fernando que também quebrou um junco já em nove anos o Porto tinha ganho a Taça no final dos anos 60 e depois só ganhou em 77 e faltam estes dois golos, por exemplo, em Alvalade que foi um jogo importantíssimo faz hoje anos portanto, foi em 78 neste mesmo dia em que o Porto ganhou 3-2 já vamos falar da história desse jogo e porquê? porque, primeiro, parte dos arquivos da RTP do pós-25 de Abril perderam-se e, portanto, os do futebol foram juntos e depois porque também apanhou segundo me explicaram em determinada altura dos anos 70 para os anos 80 a transformação das gravações em fita para aquilo que a gente conhecia os gravadores de vídeo e, portanto, depois não se fazia arquivo disso não era possível e o Fernando, como todos os que jogaram no fim dos anos 70 e brilharam nesses anos têm muito pouca coisa desses anos a não ser a memória e as descrições como aquela que o Fernando nos fazia há pouco do golo nos juvenis, não é? Sim, vamos lá relembrar também essa história Fernando, porque tu não conseguiste acabar porque o engenheiro depois ligou-te e olha Estava a controlar a ver se eu estava a trabalhar Olha, relembra-nos lá como é que estava essa história desse golo o Rui estava-te a provocar ali com o pé esquerdo que só servia para enganar os adversários Ah, sim, com o pé esquerdo o meu pé esquerdo depois andava para correr e tal e às vezes andava para marcar uns gols que enganavam os guarda-redes porque eu também me enganava e, portanto, era como ela vinha e às vezes enganava os guarda-redes assim com o pé esquerdo e marquei alguns gols de facto também por essa razão Olha, e foram muitos eu estava aqui a fazer uma contagem 355 golos em 452 jogos e ali, Fernando Rui estava a dizer pelo menos os golos que marcaste nas antas ele deve ter visto todos ao vivo como adepto ou a trabalhar achas que ele teve mesmo ou é tudo bem? Sempre como adepto a trabalhar ainda não sempre como adepto Não a trabalhar ainda Teve, mas também não teve muito tempo não é? Ele começou aos 12 aos 10 anos, não é? 10 anos 12 Enfim Fernando, desde que regressaste desde que regressaste ao Porto em 82 até 89 em 82, 83, não é? Então deu para ver muito Pois E não foi a mais importante porque essa altura essa altura de 70 77, 78 é uma época importantíssima para o clube vocês sabem, não é? É mais importante de todas Pronto, eu não enfim, eu não sei se é mais importante tivemos muitas importantes mas eu queria dizer era o seguinte ainda hoje isto a propósito de estivar a ver a entrevista do Petro em que ele dizia e bem que quando chegou o tal o Vitor Bahia o Jorge Costa e não sei o quê portanto e eu estava-me a lembrar porque íamos falar disto desta época ora bem esta época é a época que recupera a mística da época de 56 que é bicampear, não é? Porque o Futebol Clube Porto não não começou nem em 56 nem em 78 nem em 87 nem para aí fora portanto o esta equipa de 77, 78 foi buscar a mística que havia no tempo do estrito digamos assim e não foi por acaso porque nesta equipa de 68 estava uma pessoa que tinha estado na equipa do Futebol Clube de 56 que era o C. Pedroto e depois com também com o nosso presidente Jorge Lino Pinto da Costa também nessa altura era um fervoroso adepto portanto os dois é que incutiram essa é que recuperaram essa mística e nós fomos todos os intérpretes digamos assim da mística recuperada do Futebol Clube Porto que depois foi-se passando o 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 a falar disso, que é verdade portanto fiz um bocadinho agora a história do que a mística houve porque a mística, vocês sabem se calhar na década de 30 se abria essa memória já não tenho, mas a de 56 sim, tenho essa memória ainda bem bem viva e pronto no fundo é um pouco falar exatamente dessa história Ó Fernando, e deixa-me já agora que estás a falar dessa mística, este jogo em Alvalade que o Porto ganha 3-2, que aconteceu neste dia em 78, que foi muito importante para o Porto ser campeão é um jogo em que faz os dois golos, o Duda faz o outro e que tem um episódio aos 10 minutos em que o Rodolfo e o Arthur são expulsos, porque o Rodolfo te vai acudir, digamos assim o Rodolfo já nos contou aqui a história quando deu a entrevista ao Porto Canal te sofreste uma entrada muito forte e que não era nada normal tu reagires e que te levantaste de imediato porque a entrada te podia ter lesionado e então o Rodolfo depois acabou por ir tirar satisfações e acabou por ser expulso juntamente com o Arturo Eu confesso que eu confesso que não me lembro não me lembro bem desse lance por isso também estava a pensar que ia aparecer essas imagens mas lembro-me que disso lembro-me que o Rodolfo foi expulso e o Arturo também o Arturo era uma, tal como o Rodolfo eram pessoas extraordinárias fora do campo dentro do campo aquilo para eles era o jogo deles e e eu lembro-me o que me lembro foi que fiquei apreensivo depois de os ver os dois a luta foi foi apressiva mesmo foi viril e depois eu fiquei um bocado apreensivo de o que é que iria acontecer agora que eles vão para os balneários dois sozinhos o que vai acontecer mas não exatamente para eles o jogo tinha acabado quando eles saíram das quatro linhas e foram até o balneário não direi aos abraços mas de uma forma civilizada também queria aqui relembrar a quem nos está a ver em direto nas várias plataformas do Futebol Clube do Porto pode estar a ver na Futebol Clube do Porto TV pode estar a ver no Facebook do Futebol Clube do Porto no Twitter no site do Futebol Clube do Porto na app do Futebol Clube do Porto mandem perguntas para nós através das várias plataformas conseguirem podem ir ao Facebook podem ir ao Twitter podem ir ao Instagram e até já foram alguns porque o Futebol Clube do Porto já fez aqui um posto onde a sugeria fazer perguntas ao Fernando Fernando, eu vou aqui começar com uma até acho que vem um pouco ao encontro ao que o Rui estava a dizer a minha geração Fernando, eu só te vi a jogar através da cassete já não te vi já não tive esse prazer de te ver jogar ao vivo está aqui um adepto do Futebol Clube do Porto ou uma adepta isto até é uma página de fãs do Alex Teles vê lá onde é que isto vai diz assim Fernando, qual é a sensação de saber que ficaste marcado nos adeptos do Futebol Clube do Porto até nos mais jovens que é uma verdade apesar de não terem visto jogar tu acabas por ser uma referência até para os adeptos mais jovens Ó Miguel essas palavras enfim é que é que me digamos me deixam mesmo feliz porque sinto nesse reconhecimento de facto valeu a pena toda esta dedicação que eu tenho tido ao Futebol Clube do Porto é o meu clube enfim de facto quando se joga futebol e se consegue o peço que eu tive digamos assim é extraordinário e quando tu consegues esse sucesso no clube que tu gostas no clube que é do teu coração foi o caso como foi o meu caso e como há outros mas no meu caso a realização de facto é total e quando se ouve as pessoas de facto como tu dizes que tem na memória isso mesmo nós sentimos sentimos de facto realizados é verdade eu sou eu sou o exemplo disso ó Miguel é isso antes de começar esta entrevista nós estávamos a tentar fazer uma comparação do que é que o Fernando Gomes podia ser para a tua juventude como foi para mim porque eu na minha juventude apanho outros ídolos apanho talvez o meu primeiro goleador Rui seja o mesmo Jardel é o primeiro goleador é a série que eu apanho e Fernando Gomes foi talvez aquele teu ídolo de infância de goleador sim completamente sendo que tu apanhas uma fase do futebol e do futebol do Porto em que os jogadores o Jardel está até uma rara exceção está a quatro temporadas no Porto depois tens o Falcão que está duas temporadas duas três a grande diferença para o meu tempo digamos assim e aqui eu estabeleço a diferença que o Gomes estabeleceu em relação a mim eu estabeleço em relação a ti de mim para ti no meu tempo é como tu vês eu o Fernando Gomes foi o avançado que marcou a geração dos anos 80 todos é que não foi de 82 a 84 ou de 83 a 86 não foram 3 a 4 anos foram os anos 80 completos digamos assim mais o que vinha e que o Fernando sublinhou como sendo muito importante dos anos 70 desses anos que mudaram o panorama para o Futebol Clube Porto portanto para tu veres eu quase que diria que é incomparável qualquer avançado para mas eu não me lembro do Fernando assim já só me lembro do a seguir isto era o que estava na moda nos anos 70 mas temos mais temos mais reunimos aqui esta é uma imagem mais icónica mas também temos aqui imagens que devem marcar a tua infância também não é Rui estas imagens ó Fernando tu deves estar lembrado como eu como é óbvio daquilo que eram as coleções de calendários na altura havia as coleções de cromos hoje é tudo digital mas na altura eram os cromos ou de colar ou pôr cola lá atrás nem eram autoplantes ou de pôr cuspo e digamos assim e colá-los e depois havia as coleções de calendários eu lembro perfeitamente que estas imagens que vemos aqui deram todas atrás havia o calendário do ano quando foste botador terá sido por exemplo aquilo era o calendário do ano de 85 em que tu já tinhas as duas botas e lembro perfeitamente de ter coleções de calendários em que atrás destas imagens tinha os dias do ano não sei se estás a ouvir Fernando eu não estou a ouvir eu estou eu creio que cada vez que entra alguma mensagem se calhar no Fernando alguma tentativa de chamada o Fernando perde-nos porque não fica sem internet tu não ouves agora já estou a ouvir já está a ouvir ah ok falava de Fernando há pouco que estas imagens eram imagens em que tinham calendários com os dias dos anos por trás lembras-te? sim 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 lembro-me disto lembro desta altura era a altura dos calendários que me disseste e havia coleções enormes aqui tem muitas fotos e já não apanhei também essa meirinha havia eu era um fã eu era um fã disso olha e estas fotos esta foto marca a tua carreira sem dúvida alguma é em termos individuais é enfim é os prémios individuais claro é o máximo que eu atingi claro mas foi 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 ficam também mais na memória porque foi uma coisa toda a gente e foi por aí que nós somos conhecidos e que hoje somos o clube que somos não é por aí por todos aqueles que fizeram essa história que foi para muitos não é sem dúvida um grande valor como sabem não é a nossa história só por ter grandíssimos jogadores embora enfim penso que a prensa sobretudo a prensa não quando fala de grandes jogadores nunca fala muito dos jogadores do Porto mas mas o facto nós tivemos através de todas as gerações grandíssimos jogadores e às vezes eu pego no jornal e vejo o jogador de suporte é um grande dos melhores melhores jogadores o jogador do Benfica é um dos melhores jogadores e quando o Porto quer dizer raramente vejo uma notícia que este jogador foi um grandíssimo jogador do futebol nacional e internacional e podia ser um melhor não sei o que já ouvi vários jogadores que podiam ter sido os Ronaldo do Benfica do Sport do Porto nenhum podia ter sido mas pronto nós já estamos habituados desde o ano 56, 58 e nada estranhámos e também essa foi uma força que tivemos nós fizemos dessa dessa pretensa fraqueza que nos pudessem que nos pudessem interiorizar para fazer disso uma força força coletiva e igual também e isso em qualquer geração ainda hoje ainda hoje a realidade é completamente diferente daquela altura nem é possível ser igual não é? mas mesmo assim hoje apesar dos jogadores do Sport do Porto serem poucos portugueses mas os jogadores estranhos que estão no clube olha fiz a outra vez o Fernando que ele recupera isto na internet não está fácil hoje não está fácil ele vai falando aos pouquinhos estamos aqui acho que ficamos aqui um bocadinho sem o Fernando e eu estás na Grécia Fernando estás na Grécia estamos na luta agora agora tive outra não sei porquê agora mandaste João Pinto ligar para isto ir a baixo está tudo a sabotar isto como é que é possível eu estou a ouvir olha claro que ganhaste estas olha foi-se embora o Fernando quem é que ligou agora Rui? quem é que achas que ligou agora? foi o João Pinto claro de certeza é que isto não está fácil enquanto o Fernando certamente vai tentar ligar outra vez oh Rui isto foram muitos golos foram 355 golos e eu lembro-me até de uma entrevista já anterior que fiz com o Fernando que é um desafio que é o Números Míticos daqui a pouco também possamos mostrar algumas imagens vamos ver isso e Vintage ainda jogou no Vintage temos aí imagens também de Vintage Vintage também mas tu como miúdo que eras na altura que golos consegues destacar os golos mais importantes ou visto o Gomes marcar ou pelo menos tiveram mais significado para ti olha um dos golos que teve mais significado para mim do Fernando há vários foi contra o Dinamo de Zagreb no ano em que o Futebol Clube Porto veio à sua primeira final europeia 83-84 e foi logo na primeira eliminatória o Porto esteve a 2-3 minutos de ser eliminado perdeu em Zagreb 2-1 e no jogo cá eu não sei porquê lembro perfeitamente desse jogo porque eu acho que saltei o golo do Gomes ele também ouve a tua história agora vamos lá ver estás ouvir Fernando? estou já estou já entrei pronto já cá estamos estava eu a falar Fernando mas espera aí agora foi o Miguel que ligou ao João para me telefonar para estirar baixo opa eu já desliguei o telefone agora desliguei o telefone ok ó Fernando estava eu aqui a contar o Miguel estava-me a perguntar golos que me tenham marcado e há um eu já falei já contei este golo ao Fernando foi com o Dinamo de Zagreb no ano em que fomos à final contra a Juventus na primeira eliminatória a 2-3 minutos de fim estávamos fora porque estava 0-0 em casa tínhamos perdido 2-1 em Zagreb e o que eu te dizia há pouco Miguel é que eu acho que nesse golo eu saltei lembro-me de ter saltado ainda ninguém estava a festejar ou seja quando o Jay Magalhães cruza da direita e o Fernando Gomes faz um remato à meia-volta aos 87-88 minutos 87 sim ainda a bola ia no ar e eu acho que já estava acho que antevi o golo e foi uma festa enorme o Gomes saiu a correr pelo campo pelo campo fora e é um dos golos para mim do Fernando eu acho que é o primeiro golo que me marca assim absolutamente ao vivo é esse porque porque fiquei com essa memória da bola ir no ar e já estar a adivinhar o golo e acho que comecei a saltar antes de mais ninguém saltar ó Fernando este golo também achas que é um dos mais marcantes da tua carreira? é um golo é um golo marcante claro porque é um golo que decide a eliminatória não é? mas agora que eu telemovo e depois além disso é marcado no fim do jogo já mesmo quase já ninguém acreditava quer dizer o povo acreditava e o público também que não saiu do estado mas já estava aquilo ali numa altura que era difícil e foi um golo importante aliás foi importante nesse ano foi quando fomos ao final da da taça das taças não é? e essa foi logo a primeira eliminatória essa foi a primeira eliminatória e lembro-me que foi de tal maneira carga e tão forte que eu fui de uma baliza à outra a correr a festejar o golo quer dizer aquela hora do jogo com 87 minutos jogados eu ainda tive força e é para ver o que é que a cabeça não é? faz eu naquela hora já que não estava esgotado consegui forças para correr de uma baliza à outra quase que a fugir dos meus colegas olha Fernando e Rui e este aqui que vai acontecer daqui a pouco acham que também é um dos golos marcantes do Fernando Gomes ou não? não sei se já estão a ver qual é o jogo já estás a ver Fernando que jogo é este? é na luz é na luz é na luz em 85 achas que também é um dos golos que marca a tua carreira? vamos ver daqui a pouco e estavas ainda a tentar este golo deixa-me só também sublinhar o Fernando há pouco falou dos grandes jogadores que o Porto teve e este golo é exemplo do Dinamo de Zagreb é um golo que nasce dos pés do Jaime Magalhães precisamente aqui que foi um dos jogadores que fazia cruzamentos perfeitos este golo tinha 30 mil portistas a ver na luz lembras-te Fernando? lembro-me foi uma foi marcante também esse jogo porque foi a primeira vez foi a primeira vez que nós levámos tanta gente a assistir a um jogo a Lisboa fora do Porto foi a primeira vez depois aconteceram outras vezes mas de facto essa foi foi a primeira vez que levámos creio que dizia-se na altura 25 mil ou 30 mil pessoas de facto bastante e marcou-nos imenso o facto de ter tanta gente a apoiar-nos e isso também nos motivou mais para o resto do campeonato que ganhamos aliás com grande mérito fazendo uma época extraordinária a nível do Porto foi dos anos na minha geração que praticou não direi que foi o melhor mas foi um dos melhores anos que o Porto chegou com grande qualidade com uma equipa com uma grande dinâmica com velocidade jogar muito bem em posse jogar muito bem no espaço com jogadas individuais com inspiração dos jogadores que tínhamos com grande categoria e com um futebol coletivo também extraordinário Ó Miguel deixa-me dizer há pouco e sublinhando isto que o Fernando está a dizer quando falavas de golos marcantes se em 78 há um golo marcante do Admir que na altura valeu o empate com o Benfica num jogo que era importante e muita gente se lembra embora o Gomes tenha sido o melhor marcador desse campeonato esse golo do Admir foi importante e eu para mim este golo do Fernando Gomes eu diria na luz com 30 mil como o Fernando diz com este arrastar de 30 mil pessoas para um estádio onde cabiam na altura 120 tudo de pé encostadinhos e eu diria que este golo é tão ou mais importante que esse na minha perspetiva naquilo que foi o futebol do Porto nos anos 80 por um carimbo em definitivo o Porto já tinha ido a uma final europeia estamos a falar 85 o presidente tinha sido eleito há 3 anos com o regresso de Fernando Gomes tinha sido uma das bandeiras da candidatura do presidente o Porto já tinha ido uma final mas ainda procurava o título e este é o primeiro título é 84 85 primeiro título do presidente e é o primeiro título após 79 já iam fazer já eram 6 anos sem ser campeão de novo e este é o jogo o golo em que o Porto chega à luz e diz nós trazemos 30 mil jogamos muito melhor ganhamos um zero e o título vai ser nosso e foi depois umas jornadas antes do jogo acabar contra o Belenenses com uma vitória por 5-1 que foi também uma loucura no Estádio das Antas tem sim esse ano teve de facto momentos extraordinários como eu disse há pouco e em termos de festa esse momento da luz e como disseste com o Belenenses que não foi não sei se foi o último jogo não não foi antes até do último jogo creio eu pronto quer dizer isso foi a primeira festa desse tipo que foi contra o Belenenses e depois foi quando nos sagramos campeões e depois foi no último jogo verdadeiro do campeonato para a verdadeira festa que foi também fantástica e de facto era vivida na era de frente nessa época nessas épocas de uma maneira mais espontânea mas coisa que já não é possível viver viver esses momentos portanto enfim nessa altura tinha coisas boas agora tem agora vive-se coisas boas que nós vivemos e por aí fora quer dizer que o Futebol Clube Porto através dos tempos foi-se adaptando a esses mesmos tempos e eu penso que isso isso que é uma resposta de facto ao trabalho que foi desenvolvido ao longo destes anos claro que o Futebol Clube Porto não acabou vai continuar e vai continuar a inventar-se e a renovar-se etc mas até hoje o Futebol Clube Porto tem de saber adaptar-se e vai continuar a saber adaptar-se aos tempos como tem provado portanto estamos somos um clube que que nos podemos orgulhar da nossa história temos uma história uma história muito rica e à custa de facto muito trabalho muito suor muitas lágrimas de muita gente e com e com sempre com o apoio dos nossos adeptos devendo fazer das nossas fraquezas as nossas forças olha Rui tu recebeste aí uma mensagem mandaste para mim porque eu sou o realizador disto o EEC carrega aqui nos botões para pôr as coisas a funcionar e vou mostrar aqui Fernando uma mensagem que alguém mandou para ti já vamos revelar só vou colocar aqui no ecrã essa mensagem esta Fernando é uma mensagem de Sérgio Conceição o Míster do Futebol Clube de Portos que está a nos ver e quis mandar-te esta mensagem um grande abraço ao Fernando com votos de muita saúde e força Consegues ver? Obrigado Sérgio consigo 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 o Sérgio não é da minha geração é mais novo para bem para bem dele e mas o jogador foi um jogador do Futebol Clube de Porto que ele depois também acostumei-me a ver deu-nos também muitas alegrias faz parte daquele mundo dos jogadores que o Futebol de Porto teve através dos tempos que foram importantes na 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 história do clube e ele depois como adepto depois também me habituei a vê-lo e agora desde que ele conheço já há muitos anos há muitos anos que eu o conheci de facto há uns 15 ou mais anos e agora enfim antes dele chegar ao Porto às vezes encontrávamos conversávamos um bocadinho e agora conversávamos mais já que ele voltou à família e tem sido uma das pessoas que me tem sido tem estado sempre atento ao problema que eu tive tem-me apoiado enfim e eu quero agradecer isso já que vamos agradecimentos claro ao nosso presidente que tem sido encasado e a toda a administração a todo o clube o Futebol de Porto eu já não tinha estava grato para aquilo que me deu depois do que me aconteceu hoje estou mais grato e de facto enfim até não sei como é que vou pagar mais porque todos me têm apoiado e treinado muito obrigado a todos oh Fernando tu pagaste por antecipação em dedicação e golos e portanto ainda tens ainda tens muito a ver mas não mas eu acho que enfim eu já ouvi alguém dizer eu acho que estou nessa ideia eu não devo nada o clube não me deve nada a mim eu devo muito ao clube eu ouvi isto alguém disse numa entrevista e eu eu li e achei que cabia bem para mim também olha estás aqui a receber também muitas mensagens nesse sentido dos adeptos de Fóculo Porto que estão-nos a ver no Facebook Twitter Instagram continuas a receber muitas perguntas e podemos fazer aqui mais uma ronda está aqui o Ricardo 10 que pergunta o que é ser capitão da equipa do Fóculo Porto que é o símbolo de uma cidade não é? como é que foi para ti ser capitão do Fóculo Porto? Ser capitão enfim é é um momento de grande responsabilidade para quem para quem é eleito não é? Porque de facto tu és no fundo és a pessoa o jogador que dentro do campo procuras procuras pois também procuras além de ser também a extensão a extensão nos dirige portanto tens que tens que é uma grande responsabilidade e tens que ter muita força para conseguir também levar a bom porto essa essa missão eu penso que consegui mais ou menos umas vezes melhor às vezes não tanto mas procurei ser igual a mim próprio e sobretudo procurei transmitir o portismo e o profissionalismo penso que pelo menos aquele capitão que me seguiu para além das qualidades dele também penso que não foi que foi beber alguma coisa também positiva penso sem dúvida e eu bebi de outros que estiveram atrás de mim que me foram importantes e há pouco falei no revólio e podia também falar do serroano que também foi um capitão que o futebol porto de grande categoria olha deixa-me aqui fazer outra pergunta porque está aqui o Tiago veia a dizer que tu no museu do futebol do porto estás eleito como o melhor novo o melhor ponta de lança da história do futebol do porto e quero te perguntar se há maior reconhecimento do que esse de seres eleito pelos adeptos o melhor ponta de lança da história do futebol do porto pois é mais uma prova de carinho que os adeptos tiveram para comigo mas lá está o jogador é sempre importante sentirmos o carinho mas quando nos acariam também pela pessoa pelo homem pelo ser humano isto também é muito importante não sei se não será mais importante mas uma coisa comigo não está dissociada da outra portanto o homem e o e o portista no fundo já são três o portista e o número nove e o homem dos gols eu penso que isso ficará para sempre e enfim não sei se foi o melhor mas os números dizem que em relação aos números foi o que contabilizei mais ninguém pode tirar e eu também não posso negar e os números não costumam vender olha deixa-me só fazer mais uma para terminar esta ronda que está aqui o Gonçalo a perguntar qual foi o matador ou seja o ponta de lança o matador de colos que mais te marcou a seguir a ti não sei se ele quer perguntar depois que tens acabado a carreira ou então o matador que tenha marcado na tua carreira talvez assim algum exemplo nós há pouco já falamos a seguir já falamos em ponta de lança fantástico não é por acaso a maior parte dos estrangeiros o Gardel o Falcão o Jackson Martins agora temos temos também no presente ponta de lança que já nos deram um título de campeão nacional refirmo ao Soares refirmo ao Marcos refirmo ao Abubacar pelo menos estes enfim o Futebol de Porto tem tido como eu disse grandes pontas de lança grandes marcadores de gol depois teve outros avançados que também marcaram golos mas não eram não eram digamos a missão deles não era só marcar golos sei lá lembro-me do Castadino lembro-me do próprio Domingos lembro-me do do Lisandro do Lisandro Lopes enfim e outros posso agora esquecer mas jogadores diferentes não é mas grandes jogadores também grandes e que marcaram golos também importantes e decisivos para para as vitórias e para os títulos do topo do Porto Oh Fernando mas na tua altura quando tu jogavas futebol tinhas assim algum jogador rival que fosse uma inspiração para ti que gostasses muito de ver jogar tinhas alguém? Não assim eu o meu curioso o meu ídolo de jovem digamos de 14 15 anos era o Pavão que não era um ponta de lança portanto depois naquela altura não não tinha assim um ponta de lança que eu pudesse embora por exemplo o Flávio que era um jogador brasileiro portanto portanto quando eu cheguei à equipa principal o Flávio era um jogador de área muito refinado e ensinava-nos de facto os movimentos na área e mesmo a marcar livros de fora de área na altura chamava-se livros de folha seca hoje já perdeu um bocadinho de uso mas continua a marcar-se esses gols mas com outros de novo e depois enfim na minha época sobretudo os meus adversários era um grande categoria estou a falar o Jordão era um ponto de avança extraordinário o Nené o Nené que começou a extremo direito e depois tornou-se um marcador de golos também de grande nível o Manoel Fernandes a seguir então também era um marcador também de golos mas estes três que foram os que eu rivalizei na altura eram três pontas de lança de grande qualidade e também eles fizeram com o que tivesse que superar para procurarem golos ser melhor que deles Olha e hoje olhando para o futebol atual para terminar este assunto dos pontas de lança vês alguém que gostes muito de ver jogar que ponta de lança que te dá assim muito gosto em vez de jogar tens assim alguém? Pode ser do futebol mundial pode não ser só para o futebol Clube do Porto Sabes que o futebol hoje é difícil fazer comparações com há 30 anos não é? Sim São completamente diferentes e não se pode fazer uma comparação exata mas continuamos a ter através de tempo de facto jogadores jogadores extraordinários pontas de lança e marcadores de golos extraordinários como eu disse há pouco já falei no Jacques já falei no Calcão falei no Soares no Maré no Arubacar todos os jogadores que eu gostei de ver e gosto de ver sobretudo quando eles marcam mais golos e somos campeões não é? Agora a nível a nível a nível internacional continuamos a ter embora embora de facto ninguém 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 até hoje em termos de marcadores consegue superar o Ronaldo e eu pensava que o pensava que o Eusébio que teria sido a Portugal que ninguém conseguia alcançá-lo apesar de eu no momento igualá-lo em golos mas nunca seria tão bom com ele mas igualei agora o Ronaldo continua a ser aquele jogador e avançado que eu que eu admiro sem dúvida já há muitos anos há muitos anos há alguns anos naquela história naquela história Messi e Ronaldo dois grandíssimos jogadores extraordinários enfim planetários mesmo e eu sempre me inclinei pelo Ronaldo talvez porque talvez porque era mais da minha missão sem nunca digamos reconhecer o o talento enorme que o Messi tem atualmente sem dúvida Rui tu no futebol atual vês assim alguém parecido com o Fernando a jogar ou já não se fazem o Fernando Gomes? Não eu também já tive a oportunidade de ter esta conversa com o Fernando há uns anos ele já falou aí do único avançado do futebol do Porto e até do futebol português nos últimos anos que me fez lembrar mais o Fernando Gomes que foi o Radamel Falcão porque na área o ponto de contacto basicamente são os dois da mesma altura o metro 76 o metro 75 por aí portanto são jogadores baixos para aquilo que hoje se fala por exemplo o Ronaldo é bem mais alto o ponto de contacto com a bola para os jogadores desta altura e principalmente a cabecear os momentos de ponto de contacto com a bola eu acho que eram muito parecidos o Fernando tinha aquilo que o Falcão não tinha que era quando recuava e quando saia da área era outro jogador e era igualmente bom jogador eu acho que aí o Falcão dentro da área era um matador e é um matador ainda hoje com enorme qualidade mas fora da área não tinha a qualidade que o Fernando Gomes tinha e portanto aí o desempate é completamente mas acho que foi o único que com quem eu acho que houve parecenças não sei se o Fernando na altura falamos sobre isto e o Fernando de alguma forma concordou também nesta perspectiva Olha Rui eu vou pôr no golos do Fernando que até para também as pessoas verem como é que o Fernando jogava da minha geração talvez há muita gente que não teve esse privilégio e os mais novos então então vamos vendo essas imagens que tu viste todas quase ao vivo e o Fernando e tu podem ir comentando também Felizmente As imagens aqui são um bocado pequenininhas Estás no telemóvel O Rui vai-te ajudando O Rui vai-te ajudando Ah, são uma das coisas E há o Fernando basicamente este estilo da baliza das Antas também era mítico foi aquela aquela baliza onde tu fizeste mais golos com aqueles tracinhos pretos ali nos postes só com aquele aqui é Vila do Conde não Guimarães Guimarães aqui é Guimarães esta baliza era do Vitória aqui é Guimarães mas mítica também o desenho da baliza do Porto era única não havia nenhuma baliza igual à do Futebol do Porto hoje está tudo padronizado também com aqueles ferrinhos em cima não é? Sim, sim, sim é verdade é verdade Oh Miguel mas deixa-me dizer uma coisa e eu creio que também tens esse jogo aí há pouco estávamos a falar de golos que marcam por exemplo este mês de Abril hoje estamos a falar a propósito dos dois golos que o Gomes fez em Alvalade em 78 mas neste mês de Abril golos importantes do Fernando não faltam no mês de Abril vamos recordar a vitória do Porto em Kiev com o golo do Gomes vamos recordar para mim um dos jogos mais importantes da história do Porto Porto Covilhã com dois golos do Gomes perdíamos 2-1 na última jornada com o último classificado em casa e o Fernando faz um dos golos para mim mais bonitos que eu vi marcar parar a bola no peito e todo no ar arrematar à meia volta para fazer na altura o 2-2 e depois de cabeça fez o 3-2 e virou esse campeonato que deu ao Porto a possibilidade de ser campeão da Europa no ano a seguir porque foi na última jornada de 86 que o Porto consegue ser campeão portanto este conjunto de golos míticos porque há jogadores e eu lembro por exemplo havia um jogador no Benfica que era o Magnusson que é do tempo do Fernando que fez num ano 30 e tal golos mas nunca marcou a Porto nunca marcou a Sporting e acima de tudo não marcava golos que davam títulos e portanto a importância dos golos mete-se por aquilo que eles dão e estes golos que eu te falei Kiev deu-te uma final da Taça dos Campeões este deu-te um título que deu acesso à Taça dos Campeões no ano a seguir para além dos 355 digamos que muitos deles deram acesso a títulos isso é que me parece ser o mais decisivo ainda naquilo que o Fernando conseguiu sem dúvida estou aqui à procura do golo desse Covilhar já vou mostrar daqui a pouco esse é um golo mítico não é Fernando ou esses golos são míticos frente ao Covilhar na última jornada ou Rui Rui Miguel estão-me ouvindo? sim sim já que estás a falar em gols e meus e foram muitos como nós já vimos eu pronto aproveito já agora para dizer claro que eu não marcaria tantos golos se não tivesse companheiros da equipa tão bons como tive através através da minha das equipas que eu joguei no topo do Porto sozinho ninguém faz nada e de facto eu tive grandes jogadores nas equipas que joguei e não vou falar deste ou daquele embora enfim e por exemplo eu queria queria falar no Duda o Duda foi um jogador importantíssimo para o futebol do Porto e também para mim numa fase porque o Duda era um era um jogador de entrega que jogava tanto a ponta de lança como a meio campo era um jogador com uma entrega à equipa extraordinária e ele foi importante numa fase da nossa equipa porque jogando eu na frente ele apoiava-me muito e com a com a presença dele na área soltava-me muito e eu beneficiei muito dessa posição para marcar muitos golos foi exatamente na década 70 no final da década 70 depois tive o Oliveira que como se sabe também era um talento e que comigo fazia fazíamos uma boa combinação o próprio Saninho etc o Costa o Futes mais tarde o Jano Magalhães o próprio João Pinto quantas vezes que me cruzava bolas fris o frasco enfim o André tanta gente que eu tive que me que me ajudaram na minha carreira e por isso também estou muito grato a todos os meus companheiros sem eles naturalmente eu não teria tantos golos marcaria sim golos porque eu penso modéstia à parte foi com essa intuição que eu que eu nasci mas nunca teria chegado onde cheguei se não tivesse também jogado numa equipa como o Porto e com os grandes como eu tive companheiros de facto extraordinários muito bem olha Rui já tem aqui o golo não podemos terminar sem ver este golo frente ao Covilhã e está ele o título do vídeo do Youtube até é Fernando Gomes de bicicleta para o título vamos ver este golo que é um golo espetacular é um golo maravilhoso in loco mas tu viveste não é Rui? e eu estava atrás estava atrás dessa baliza estava no Superior Sul ali no meio alguros eu estava lá porque neste jogo neste jogo foi para aí às 3 da tarde eu sei que entrei no estádio por volta das 11 da manhã eram cerca de 90 mil pessoas e portanto almocei lá as pessoas levavam o almoço nos tachos arroz de pica no chão iam os tachos ainda quentes e portanto almoçou-se no estádio à espera deste jogo foi o jogo da consagração no jogo anterior tínhamos ganho em Setúbal com o golo do Futre que nos fez ultrapassar o Benfica mas este jogo estava difícil até este golo de Fernando este golo de Fernando é daqueles este é o 2-2 depois de cabeça faz o 3-2 é daqueles que nunca mais se esquece e a propósito daquilo que Fernando dizia o homem que faz o cruzamento neste golo e que entrou ao intervalo o António Frasco neste jogo entrou em campo sem saber onde estava o pai porque o pai tinha desaparecido no mar precisamente na noite anterior creio eu e portanto para sublinhar aquilo que o Fernando tinha dito há pouco foram muitos a contribuir para que o Fernando pudesse fazer golos e para que o Porto conseguisse conquistar o que conquistou não é? Sim, sim claramente é um exemplo disso e esse jogo e esse jogo de facto como disseste há pouco já estava tudo preparado para a festa veio tudo antes éramos campeões sem o ser de facto depois de ganhar isso tudo ganhamos com o golo de fute comissão um grande golo e o do Benfica surpreendentemente surpreendentemente perder com o Sporting em casa praticamente toda a gente pensou que íamos ser campeões como acabámos por ser obviamente mas de facto o jogo com o Covilhar foi um bocado condicionado e contagiado por esse estado de espírito e nós fomos surpreendidos como se sabe como depois a história do jogo acabou por dizer fomos surpreendidos porque duas vezes estivemos em desvantagem não é? e pronto vávamos estivemos sempre com alguma serenidade e estivemos sempre com ligados depois estivemos sempre ligados à máquina ligados à máquina ligados ao ligados à corrente ligados à corrente exatamente se não podíamos ter sido surpreendidos se bem que se bem que não seríamos no final não seríamos porque o Benfica acabava depois por perder no VESA e nós mesmo perdendo seríamos campeões mas nós não sabíamos disso não é? e as coisas no VESA podiam ter mudado também e não era tão bonito ser campeão não ganhando não é? exato e depois quer dizer acabou acabou por transformarmos acabamos por transformar um jogo que era um jogo de cumprir calendário numa festa maior num grande jogo num jogo cheio de emoção em que os adeptos ficaram maravilhados e nós também vibrámos mais com aquilo e acabámos por de facto fazer uma exibição fantástica e fazer umas cooperações fantásticas enfim se pudéssemos ter a facilidade de controlar isto tudo preferíamos assim mas só que nós muitas vezes em campo não temos essa capacidade para controlar o jogo e às vezes sofremos de sabores felizmente que na minha carreira tivemos alguns tive alguns mas as coisas boas as coisas melhores as coisas felizes foram muito mais frequentes e por isso é que estamos todos aqui a falar do sucesso e não o melhor não é aquele que ganha sempre não é aquele que joga sempre bem não é aquele que não é aquele que marca mais golos o que marca sempre é aquele que joga mais vezes bem que trabalha mais vezes e que faz mais vezes golos olha Fernando e não há muito tempo estamos a ouvir sim acaba acaba estamos a ouvir os pontos porque o Porto tem dado muitos exemplos dessa natureza sem dúvida porque eu estava ali a mostrar imagens mais antigas mas olha o jogo que eu acompanhei in loco ao teu podes não acreditar mas eu já vi um jogo ao vivo teu e vou-te mostrar qual foi o jogo que eu vi ao vivo teu já vais ver isto não foi assim há tanto tempo olha para este golaço que tu fizeste isto no Dragão Arena isto não foi há muito tempo Fernando olha este jogo é o meu ao vivo mas vou-te dizer eu estava mesmo estava mesmo porque nessa altura eu nem pensei o que é que seria aí foi este gola ah ok 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 ah claro com este golo sim 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 eu estava a pensar uma vez num jogo deste fiz uma bicicleta sim que não deu golo e eu eu pensava que era um desse e então eu dizer eu nem pensei o que é que estava a fazer porque aquela idade era fazer um pontapé de bicicleta mas este aqui também foi arriscado foi um meio termo arriscado não é bem um pontapé de bicicleta mas é ali um comate acrobático é um pontapé de bicicleta ah isto é um golaço já só dava para isso para dizer olha e eu não consigo fazer isto e foi o João Pinto foi o João Pinto estás a ver foi o João Pinto que fez o passe é mesmo está lá dentro ah Rui também viste este jogo não do Vintage claro vi e deixa-me dizer-te uma coisa eu acho que este jogo é em 2013 se não estou em erro e estes jogos ou 12 ou 13 e os jogos do Vintage tiveram o condão de animar os adeptos do Porto lembro-me perfeitamente numa altura foi nos anos de Vítor Pereira treinador da equipa sénior numa altura em que o Porto tinha ficado a 4 pontos do Benfica depois viemos a ser campeões naquela recuperação no gol do Kelvin mas foi uma altura um bocadinho em que se tinha deprimido porque a equipa tinha deixado depender de si própria e lembro-me perfeitamente para os adeptos estes jogos do Vintage nesse ano foram quase que como uma pastilha de motivação porque voltaram a reviver estes momentos e parece que os próprios adeptos também acreditaram e depois transportaram para o Estádio Grande porque isto foi no Dragão Arena para o Estádio do Dragão esse acreditar e essa vontade de apoiar a equipa em anos que depois o Futebol do Porto foi campeão e lembro perfeitamente de ver estes jogos porque para mim obviamente ver o João ver o Fernando Fernando Couto Bino Bandeirinha Capucho toda essa gente para mim traz-me sempre memórias maravilhosas de os ver jogar lá dentro lá dentro no Relvado Grande o Rui Barros o Rui Barros ficou envergonhado por fazer nove golos e gritarem o nome dele quer dizer quase que pediu desculpa aos adeptos por fazer nove golos num jogo com o Barcelona por aí olha Fernando eu estava aqui a viajar estava aqui a viajar pela Futebol Clube Porto TV que onde eu descobri eu descobri um dos maiores feitos da minha carreira futebolística eu não sei se te lembras cara não te vais lembrar porque não te vai dar muito jeito que lembraste disto mas em tempos Fernando o que é que aconteceu? aconteceu que eu consegui ganhar um desafio a Fernando Gomes a atirar nos meques isto é ó Fernando eu agora que já passou um pouco isto eu admito que talvez tenha talvez gamado um pouco não sei e na altura tu criticaste-me porque disseste que eu não expliquei bem as regras mas eu isto era para quê? mas diz lá isto era um isto era era para acertar nos meques estão ali 3 meques na baliza e cada meque valia ou seja se acertássemos do meque era 10 pontos se o meque cair se era 20 Miguel ó Miguel mas olha uma coisa eu tenho que ter duas coisas primeiro eu nunca joguei para acertar em meques é verdade segundo também não jogava docos foi por isso que eu ganhei para explicar e depois um jogador que estava habituado a marcar a meter as bolas na rede claro não mas eu também aí eu aí fui esperto não era a fazer golo a fazer golo não tinha hipótese foi um desafio muito divertido já há muito fiz eu ó Miguel já há muito fiz eu é verdade é verdade olha já que estamos a falar na Fogo Porto de Aventa já estamos a ficar sem tempo eu estava a fazer essa viagem para encontrar alguns registros para a malta mais jovem que nos está a ver Fernando há aqui de certeza miotos de 10 15 anos que têm outras referências futbolistas porque é o que eles estão a ver agora mas para ver a tua carreira não faltam reportagens na Futebol Teleport TV para também mostrar quão bela foi a tua carreira todos os golos que marcaste aliás até desculpe aqui às vezes às vezes marcaste um ad-trick na carreira foram 20 ad-tricks não é qualquer um quantas vezes marcaste um póquer na carreira foram 9 vezes que marcaste um pó ou seja a Lamanita como se diz foram 3 vezes que marcaste 5 golos 2 vezes 6 golos num jogo que nem há nome para isso porque é raro acontecer então não há nenhum nome para isso lembras-te dessas 6 vezes tu deves-te lembrar 6 vezes também Fernando não me digas que não te lembra Fernando frisou Fernando ficou estupefacto com os números que estava aqui a dizer eu lembro-me olha lembro-me uma vez dos 6 golos foi no campo do Varzinho contra o Vizela em que o Porto ganhou 9-1 e o Fernando fez 6 fez 6 golos o outro eu creio que é contra o Farense não é Fernando 183 que faz 6 golos esse tenho dúvidas eu fiz não eu fiz na POVA fiz 5 só fiz um sexto só fiz 5 na altura na altura entendeu que não era meu pronto pronto foi isso exatamente foi isso não é mas não agora fiz 6 golos creio que o Goleumense e outros 6 o Leixões ah então ok então aí já não tenho já não tenho lembro-me do Vizela e de realmente tens razão porque na altura para nós adeptos do Porto ficaram os 6 golos do Fernando mas um não te foi atribuído porque bateu num jogador antes de entrar ou qualquer coisa assim não a bola foi eu rematei de cabeça para a baliza e a bola já estava a entrar e o do Vizela dentro da baliza atirou para a baliza que ela já ia para a baliza e pronto foi considerado o golo do autogolo e pronto também marquei 39 fui votador pronto se fosse considerado o golo do meu era mais bonito que era um número redondo de 40 mas 39 também ficou bonito então não mas 6 golos 6 golos Cleixões e Balonenses olha Fernando muito obrigado já já estamos aqui a fechar quase mas acaba eu é que agradeço porque ao fim e ao cabo estamos aqui há uma hora a falar e andamos por ela quer dizer que foi divertido eu agradeço agradeço o vosso convite um bocadinho muito bem passado a recordar as memórias a recordar o clube e já agora para acabar eu queria que o futebol do Porto continuasse unido continuasse a pensar todos em conjunto sem sem questões individuais sem pensarmos no amanhã pensamos todos mas de uma forma serena e tranquila para que o futebol do Porto continue na senda das vitórias na senda dos títulos temos tudo para continuar o que é preciso é que tenhamos todos estejamos todos imbuídos no mesmo espírito eu sou a falar fora porque dá uma ideia que ultimamente tem havido eu sei que tem que os esportistas nós esportistas temos que ter voz é verdade o futebol do Porto é um clube democrático é verdade mas temos que falar falar nas coisas e falar nas coisas importantes dentro do do nosso clube e assim é que iremos como temos ido a Bom Porto era isso que eu gostava de dizer na parte final obrigado a todos obrigado a nós Fernando quer dizer para o Miguel foi aprender mais sobre coisas que não viu para mim foram recordações que ficaram gravadas para sempre na memória e ficam para sempre até é daquelas que vão até o fim estas recordações dos golos do Fernando essencialmente numa fase que nos marca a vida que é a nossa adolescência em que para nós tudo nos fica gravado na memória e foram coisas tão boas e portanto poder conversar e temos esse privilégio até porque o Fernando tem este espírito de permitir que o Miguel o faça jogar contra os mecos quando ele andou sempre a fugir dos mecos de permitir que que possamos conversar com o Fernando a cada dobrar de esquina no dragão quando nos encontramos e que estamos sempre largos minutos à conversa sobre a carreira de Fernando sobre o presente sobre o futuro e portanto Fernando o prazer é e falo pelos dois seguramente é nosso e é imenso nosso e dos adeptos lá em casa principalmente até Ok obrigado obrigado é o mesmo sentimento Obrigado Fernando Muito obrigado muito obrigado Fernando e obrigado por teres feito esta viagem connosco foi espetacular Rui aprendi muito aqui também não é porque é ser um grande ponta de lança tudo bem que depois não consigo meter na prática só teoria mas pronto eu lá atendo olha foi um episódio diferente do primeiro não é um primeiro mais atual este mais transversal é uma história muito grande do Futebol Clube do Porto que é Fernando Gomes foi eleito o melhor novo da história do Futebol Clube do Porto e aqui também levamos um pouquinho desta história e também mostramos que o Fernando está aí bem e também gostou do TEC não é? Um abraço é isso abraço Fernando abraço grande muito bem um abraço também para o Rui olha já não estás a ver mas o Fernando estava ali a fazer um fixo estamos aqui a fechar mesmo este Futebol Clube do Porto em casa foi o segundo episódio mais um espero que vocês desse lado tenham gostado ontem tivemos o Pepe hoje o Fernando Gomes o que é que virá por aí vão ser sempre convidados espetaculares eu vou sair como entrei mas pelo outro lado vou tirar os fones e amanhã estamos de volta malta obrigado por terem estado aqui mais uma vez até amanhã até amanhã o que é que virá por aí o que é que virá por aí